Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Obrigado. 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 Que falta no local? João! João! E aí, senhoras e senhores. Está faltando um. E aí, senhoras e senhores. 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 E aí, senhores. E aí, senhoras e senhores. E aí, senhoras e senhores. E aí, senhores. E aí, senhoras e 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 senhores. Aplausos 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 O que é isso? O que é isso?